O apito sinaliza ordem de inspeção. O documento da embarcação e a habilitação são verificados, além de ser exigido o uso do colete salva-vidas, uma sequência de protocolos ainda mais rígida durante a alta temporada. Essa é uma das fiscalizações feitas por militares da Marinha do Brasil, que atuam na Capitania dos Portos de São João da Barra. A agência intensificou o monitoramento nos polos de inspeção naval. No litoral são joanense, a operação acontece nas praias de Atafona e Açú. Em São Francisco de Itabapuana, os militares atuam em Gargaú e Barra do Itabapuana. Já em Campos dos Oitacazes, os trabalhos estão concentrados na região de Lagoa de Cima, onde existe grande movimentação de motos aquáticas. Trata-se de uma campanha de conscientização e de intensificação nas ações de fiscalização do tráfego a paviário nas áreas de maior concentração, de embarcações e banhistas, visando a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana no mar, a prevenção da poluição hídrica e a consequente redução do número de acidentes e fatos da navegação que ocorrem com maior frequência nessa época do ano. No decorrer da Operação Verão, a Agência da Capitania dos Portos em São João da Barra realizará atividades diárias de inspeção naval. A Operação Verão começou no dia 21 de dezembro e termina em 5 de março. A campanha acontece em 67 capitanias pelo país, entre delegacias e agências. O reforço nas fiscalizações tem o motivo principal, o aumento expressivo no número de acidentes envolvendo embarcações nesta época do ano. O desaparecimento de uma lancha com 5 homens a bordo, próximo à Praia de Farol de São Tomé, em Campos, foi um dos casos mais graves desde o início das operações. As buscas mobilizaram 125 militares da Marinha. Foi necessário o auxílio de navios-patrulha e aeronaves do órgão. Os militares também monitoram o consumo de bebidas alcoólicas a bordo, que é outro problema comum durante o verão. Para coibir a prática entre os condutores, os agentes utilizam os bafômetros durante as abordagens. Qualquer irregularidade na condução das embarcações é passível de multa, sendo o responsável autuado administrativamente pelo agente da autoridade marítima, como a possibilidade de suspensão da habilitação temporariamente ou em definitivo, conforme preconizado pela Lei de Segurança do Tráfego Apaviário. Operação Verão 2020-2021, todos por uma navegação segura.